Olá, colegas! Estou aqui para mostrar para vocês como se faz uma linda lembrancinha fácil para você dar para os seus alunos. Olha só! Esse lindo palhacinho que a gente pode fazer de várias cores. Olha só! Eu vou ensinar a vocês que precisa de um e-commerce fácil, muito simples de fazer, gasta pouco material. O que você vai precisar? Canetinha permanente. Você vai precisar de forminhas de doce, aquelas de brigadeiro. Você vai precisar de caneta para riscar. EVA, de preferência na cor de pele. Tesoura para recortar. Pirulito, de preferência o pequeno. Giz de cera próprio para EVA. Um copo ou uma xícara, onde você vai estar riscando o círculo. E cola quente. Vamos começar? Vamos pegar o EVA. Vamos riscar o círculo. E após riscado, nós vamos recortar. Bom, após recortado, vamos acertar. Após recortado, nós iremos agora fazer o rostinho do palhaço. Você vai pegar a canetinha permanente. Vamos fazer o olhinho. Vamos fazer um olhinho. Fazer o outro olhinho. As sobrancelhas. O narizinho. E a boquinha. Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a bochechinha. Vamos pegar o giz de cera próprio para EVA. E vamos riscar fazendo a bochechinha. Vai ficar bem coloridinho. Bom, o rostinho já está pronto. Vamos agora fazer o cabelinho. O cabelinho, você vai pegar a forminha de papel. Dessas de doce. O menorzinho, ou do tamanho que você fizer o círculo, né? E vai dobrar ao meio. Simplesmente dobrar ao meio. Que a ponta fica para cima. Vamos fazer com três forminhas. Três forminhas. Bom, após feito isso, somente dobrar ao meio, nós vamos colar em cola quente. Passar um pouquinho de cola quente. E vamos colocar de ladinho. Para formar o cabelinho do palhaço. Do lado e do outro, está formado o cabelinho do palhaço. Olha só. Agora, aqui embaixo, vamos fazer a parte da roupinha do palhaço. Vamos mais uma vez. Vamos fazer a roupinha do palhaço embaixo. Pronto. Olha só. Já está pronto o nosso palhacinho. Vamos fazer agora em cima alguma coisa para enfeitar ele. Vamos escolher de uma outra cor. Dobramos novamente ao meio. E vamos cortar. De forma assim de um coraçãozinho. Para ficar bem diferente. Pegar apenas um pedacinho. Olha só. E vamos colar em cima o cabelinho do palhaço. E vai ficar assim. Já está pronto o nosso palhacinho. Agora, nós vamos pegar o pirulito. E colar atrás. Passar um pouquinho de cola. E colar atrás. Posicionar para não ficar torto. E está pronto o nosso palhacinho. Olha só. Essa lembrancinha é muito fácil. Simples de fazer. Que você pode estar dando para os seus alunos. E você pode fazer de todas as cores. Combinativas. É um tema que você desejar. Fácil, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. E façam aí para os seus alunos. Até mais.